Galera, olha só, depois da nova atualização do Minecraft que ele lançou semana passada, eles bufaram o Warden. O que é bufar o Warden? Bufar algo, né? Eu já expliquei isso aqui pra vocês, mas eu vou explicar novamente. Bufar é deixar um item ou algum mob ou qualquer coisa dentro do jogo um pouquinho mais OP, overpower, acima do poder. Ou seja, deixaram ele muito mais poderoso dentro do Minecraft, fazendo com que ele consiga te atacar entre 3 blocos de altura, como antigamente a gente podia fazer 3 bloquinhos e ele não conseguia atacar. Hoje ele consegue atacar em 3 blocos de altura e até mesmo 4 blocos de altura. Eu vou mostrar pra vocês que isso é realmente possível, mas agora eu vou explicar pra vocês como que de fato vocês iriam conseguir derrotar o Warden dentro do jogo. Existem algumas maneiras, existem alguns encantamentos, existem algumas poções próprias pra isso. Eu vou mostrar detalhadamente pra vocês cada poção e cada filter, né? Cada coisa que você pode fazer pra você conseguir derrotar o Warden dentro do jogo. Então não pula o vídeo e assiste até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e bora lá pro vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se inscreve aqui de verdade pra me ajudar a chegar a 1.500.000 inscritos e bora lá pro vídeo. Então beleza, galera. Estamos aqui com o Warden, o bundão aqui. Eu estava gravando esse vídeo aqui falando sobre como ele aprisiona as almas dentro do corpo dele. Não como ele aprisiona as almas, mas que o Warden tem almas aprisionadas dentro do corpo dele e isso é fato, tá galera? Se você não acha, me desculpa, mas isso é... Meu irmão, é fato. É fato. O Warden aprisiona almas no corpo dele. O que que tu tá fazendo nesse barulhão todo aí, mano? Tu tá querendo atacar aquele cara lá? Vou te ajudar, vou te ajudar. Chega aí, meu querido. Vou te ajudar. Não, não, vem cá. Vem cá que eu vou te ajudar a atacar aquele creeper lá. Pode ir lá, velho. Pode ir lá. Eu vou te ajudar a chegar lá no creeper. Ele tá indo mesmo, velho. Ele tá indo mesmo. Ele tá nervoso. Tá feliz, meu brother? Espero que esteja felizão, hein, cara? Pronto. Agora ele vai lá pra cima do outro também, porque o Warden, vocês sabem, esse bicho aqui é completamente louco, cara. O Warden é realmente um dos mobs mais fantásticos do Minecraft até hoje adicionados, tá? Mas o que que acontece, galera? Ele é realmente um bicho, cara, muito OP. Muito, muito OP. Muito OP. Vocês não têm ideia o quão OP é esse Warden dentro do Minecraft. Eu vou mostrar pra vocês, claro, ok? Vamos fazer o seguinte, barra spawn point, barra gamehulley, keep inventory true. Eu vou também dar um barra gamehulley do mob spawn, pra eles não spawnarem dentro do Minecraft. E eu vou dar uma arroba kill, arroba E, pra matar todos os mobs dentro do Minecraft, ok? Galera, eu vou colocar aqui um encantamento, um encantamento não, um efeito de Night Vision. E a gente vai agora mostrar o Warden pra vocês. Já mostrei o Warden pra vocês, batendo na gente com armadura de couro. De ferro, de chain, de ouro. Ouro eu não preciso, né, galera? De diamante e de netherite. Netherite, ele consegue tancar, mas nem tanto. A gente fica com dois coraçãozinhos e tudo mais. Com o encantamento de proteção 5 ou proteção 4, dá metade da nossa vida, tá? Ele tira metade da nossa vida. Então ali a gente já consegue ter uma ideia de que o Warden, sim, pode ser derrotado. Mas eu não indico você receber dois danos dele, não, tá? Vou mostrar aqui pra vocês novamente. Barra enxante, estuquezinhos aqui. E eu vou colocar aqui Protection, tá? Protection 5. Aí só vai até o 4, eu sempre esqueço, velho. Ó, Protection 4, Protection 4, Protection 4 e Protection 4 aqui também. Ok? Eu vou equipar, beleza? E, olha só, tem um porém, tá, galera? Se o seu Minecraft estiver no easy, ele vai dar um pouquinho menos de dano. E eu vou mostrar isso daqui pra vocês agora na prática, tá, galera? Deixa eu fazer o seguinte, ok. Vamos lá, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como é que vai funcionar isso aqui, tá? Olha só, ele vai te dar um dano e, vamos lá, olha só que interessante. Ele vai dar um daninho aqui e, olha só, vamos lá, vamos esperar que ele dê dano. E, ok. Vocês viram o dano que ele deu? Olha ali. Tirou metade de um coração. No fácil. Beleza. Ok. Vamos lá agora. Novamente. Vamos colocar aqui no normal agora. Tá? No normal. Ó, ele tirou dois corações agora no normal. Tá vendo? Tirou dois corações. Entendeu, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora no hard, que é o mais OP. Tá? Lembrando que a gente tá com Protection, tá, galera? A gente tá com proteção. Então, se a gente não tivesse proteção, seria mais dano ainda. Então, vamos colocar aqui no hard e vamos aqui bater no brother. E, olha só, ele tirou exatamente ou 3, 4, 5 ou 4,5. Então, já é muito dano, mesmo assim, que ele pode nos dar. E, lembrando, se você recebe até dois, mano, dois danos, eu já tô com um coração aqui. Então, galera, ele é realmente um bicho muito AP dentro do Minecraft e não tem muito o que você fazer dentro do jogo, tá, galera? Mas tem algumas coisas que você pode fazer. Como, por exemplo, galera, a gente pode pegar aqui uma espada com esse encantamento, barra enchante. Eu já mostrei pra vocês, vou mostrar novamente. Smite 5. Smite 5 é o encantamento que mais vai dar dano dentro do Warden. Outra coisa que vocês podem fazer aqui é colocar esse encantamento aqui, que se chama Fire Spectre. E, se eu não me engano, vai até... vai até dois. Ok, vai até dois. Esse daqui são os melhores encantamentos pro Warden, tá, galera? E é isso, o que você também pode nos dar dica pra derrotar o Warden? Bom, pra derrotar o Warden, vocês meio que vão precisar fazer teia dentro do Minecraft. Por quê? Porque é uma das únicas maneiras de você trancar o Warden, porque ele corre dentro do jogo, galera. E eu vou mostrar pra vocês. Tem como fazer teia, tá, galera? Muitos de vocês não sabem como fazer teia, mas eu vou mostrar aqui rapidinho, olha só. É só fazer isso aqui, ó, com a teia que a aranha tropa. Bom, não é assim, assim? Assim? Oxê! Mas como é que se faz teia, velho? Eu tô bem louco e não dá de... Peraí, 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 peraí. Não, eu tô bem louco. Eu tô bem louco, eu tô ficando pirado aqui. Ah, tá. É com tesoura, tá, galera? Desculpa. Sou bobão. Não consegui. Mas beleza, vocês entenderam, né? Cobo Web. Ok, e agora, Stutz, você falou de também poções. Galera, a única poção realmente que vai te ajudar aqui é a de Strange, tá? De força dentro do Minecraft, tá? E a força 2. E também esse daqui, ó, Turtle. Esse daqui vai te ajudar demais. Turtle Effect por 20 segundos, tá? Por que ele? Porque ele te dá resistência, tá? E só. É, resistência, tá? E também tira menos 90 da sua velocidade. O que é ruim, tá, galera? Mas eu vou mostrar aqui na prática pra vocês o que vai acontecer se vocês tiverem o Arden perto de vocês. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Vamos sumonar o Brother aqui. Eu vou colocar no Hard. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, um monte de teia aqui em volta dele. E a gente vai dar um daninho nele. E olha só. Vocês podem perceber aqui que ele vai começar a vir pra cima da gente. E temos aqui, claro, as teias de aranha pra atrapalhar ele o máximo possível. Mas mesmo assim, vocês podem ver que ele tá muito dano. Caraca, que bicho OP da pega, mano. Tá louco, velho. É, ok. Isso foi muito brutal e eu não esperava por isso, tá, galera? Eu realmente não esperava. Vou ser sincero com vocês. Esse, cara, esse Arden, ele tá muito, muito, muito OP. Eu, eu... Vou ser sincero com vocês, tá, galera? Vocês sabem que eu sou muito sincero aqui nos vídeos. Tem que nerfar, tem que nerfar, tem que nerfar, muito. Mas tem que nerfar muito esse Warden demais. Porque ele tá muito OP. Ele corre, o dano dele é muito alto. Ele consegue OP a gente. A gente não consegue colocar três blocos pra cima. Se a gente coloca mais de quatro blocos, a gente não consegue dar dano nele a não ser com um arco. E aí vai demorar muito ainda pra matar ele. Galera, tá muito difícil. Eu não sei se é esse o intuito do Minecraft, mas que isso tá difícil, tá muito difícil. Eu vou falar outra coisa. Muitos mapas de hardcore vai acabar por causa dele. Duvida? Só espera. Vou deixar o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que é assim. Beijão, tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.